Onde haja vez, ai eu do meu bem, eu tenho um邊co Aplausos 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 Três campeãs! Três campeões! 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 o resto vai tomar no cu sorria, sorria é tempo de sorrir sorria sorria pra chuchu o campeão é o cu o resto vai tomar no cu O que você é? campeão campeão Guerreiro! Guerreiro, direte guerreiro Guerreiro, guerreiro Guerreiro, guerreiro Obrigado.